Eu vou fazer uma bala nova com minha espada, aí eu vou relaxar um pouco, aí eu vou fazer isso, aí depois você vai voltar para me fazer uma bala nova. Não, agora você vai falar junto. Mestre, como é que faz a concentração? Me ensine, mestre. Certo, é assim. Pois é, você. Muito obrigado, mestre.